Sim, nesta manhã, os moradores da Avenida Paulista em São Paulo acordaram com gritos de desespero. 15 mil homens invadiram a avenida reclamando empregos e melhores situações salariais. Entenda o ocorrido. Na última semana, após um homem ejacular em uma moça no transporte público de São Paulo, ter sido liberado pelo juiz e voltar a fazer o mesmo arco poucos dias depois, as mulheres brasileiras se cansaram. Elas resolveram tomar atitudes drásticas. Os aplicativos de carona exclusivos para mulheres, como Lady Driver e Femitaxi, cresceram 250%. Os CEOs da 99 Taxi, Easy Taxi, Cabify e especialmente do Uber, demonstram muitas preocupações. Alguns, em desespero, criaram uma maneira de você chamar uma motorista mulher, mas as mulheres sabem muito bem que essas companhias nunca se preocuparam com elas. Temos aqui o áudio de uma comerciante mostrando o que está acontecendo na região central de São Paulo. Todas as mulheres querem ser atendidas por mulheres, então eu só contrato mulheres. E até aqueles homens que eu tinha que trabalhar para mim, demiti todos. E pela primeira vez, o Brasil lidera o ranking mundial de equidade salarial, passando à frente de todos os outros países. E, inclusive, as mulheres estão recebendo mais do que os homens. Eu, por exemplo, recebo quatro vezes mais do que o meu colega, que apresenta o Jornal da Tati. A situação está realmente caótica e nós voltamos logo mais com mais notícias. Sheili Kalef para o Jornal do Amanhã. Lembrando que o futuro a nós pertence. Jornal do Amanhã Jornal do Amanhã Jornal do Amanhã Legenda por Sônia Ruberti